Rio de Madeiras munição pesada São Sebastião privado no plane e a visão a noite da grande fogueira desmaiada quero ver a banqueira errar pela estação quero ouvir sua barra do Camaiaí o Rio do lado sem beira cidadãos inteiramente loucos com carradas de razão a sua maneira de calção com bandeiras sem explicação carreiras de paixão da nada São Sebastião privado no plane e a visão da noite da grande fogueira desmaiada quero ver a banqueira verdadeira estação quero ouvir sua barra do Camaiaí quero ver a banqueira verdadeira estação quero ouvir sua barra do Camaiaí do Camaiaí do Camaiaí do Camaiaí do Camaiaí Obrigado.